Aqui na Brumax você encontra o chinelo anti-stress em todos os tamanhos. Olha isso aqui que graça. É pra criançada também ficar calminha com a família inteira, é isso? Aqui você é a criança deixando os pais com o coração batendo. Brumax, Brumax, vai calma. Calma porque aqui nós temos chinelo anti-stress pra todo mundo. Adulto e criança. Aqui a pessoa sai com o coração batendo. Brumax, Brumax, Brumax. A gente tá aqui na rua 1º de agosto, 12h37. Tem mais uma loja no centro da cidade. Virgílio Malta 310, André. E o que é que eu encontro na Brumax, Gilberto? Aqui você começa encontrando profissionais altamente treinados, sempre orientando o produto certo para o local certo. Linha de banheiro, saboneteira, toalha, acessórios para limpeza. Uma vasta linha de lixeiras, ou seja, a Brumax é completíssimo produto de limpeza. E ela é fabricante. Tudo que você precisa sair em produtos para limpeza que você encontra. Com preço de fábrica. Preço de fábrica. E você que tem porcelanato na sua casa, na sua empresa, você sabe o quanto tem que tomar cuidado pra se usar produto específico para essa limpeza. E nós temos um produto específico. Brumax, limpador porcelanato. Aqui você tem pessoas sempre orientando a forma correta, o jeito correto, pra se tornar barato e inseguro. Esse produto não vai ter problema de causar algum dano no seu porcelanato. Maravilha. E nós temos uma linha de lavanderia fantástica. Tô vendo aqui alvejante sem cloro. Nós temos alvejante sem cloro, nós temos amaciante, sabor pra lavar roupa. E estamos com a promoção no alvejante sem cloro. 5 litros de R$19,00 por R$16,00. Ou seja, cada 500 ml que você compra no supermercado, aquele produto que custa aproximadamente R$10,00. Exato. Aqui você vai pagar proporcional apenas R$1,60. Preço imbatível. Incrível, imbatível. Afinal, nós somos fábricos, um fabricante. Ninguém tem intermediário no meio até chegar você. E pra mais informações, seu telefone, Gilberto? Tem, o 3366-6444, 3313-7335. Duas lojas pra bem lhe atender. Venha pro Marcos economizar de verdade. Vem pra cá.